A cerimonialista mais famosa da cidade vai ganhar um baita vizinho inusitado. Que tipo de pessoa ousa fazer divórcios ao lado de uma loja de casamentos? Você vende contos de falas. Um divorciador e uma casamenteira lado a lado. Pare o casamento, que hoje tem treta na sessão da tarde.